É, meu povo, todo discurso de superioridade cai por terra depois desse segundo tempo do Bahia. O Bahia volta apático para o segundo tempo, desiste do jogo e assiste a virada do rival. A gente passou a semana toda falando sobre o espírito do clássico em poder ganhar, em poder vencer bem e a disparidade que se tinha entre os elencos, mas se você volta tão apático para o segundo tempo e praticamente desiste do jogo, o resultado não poderia ser diferente. Acho que o começo da minha fala já mostra o quão foi ridícula a atuação do Bahia no segundo tempo. A minha irritação com isso não é por ter perdido o clássico, é pela forma com que se perdeu que não pode acontecer em nenhum momento. Você perder jogando, competindo de gol para gol, é uma coisa. Você perder praticamente assistindo o seu rival no segundo tempo jogar é outra completamente diferente. Parabéns ao Senna e aos envolvidos. A gente vai destrinchar tudo isso aqui ao longo do vídeo. Também peço perdão para vocês por conta dos barulhos. Eu estou gravando o vídeo logo após o clássico, então muitas pessoas com som ligado, coisa do tipo assim. Então peço perdão em relação a isso. E vamos começar o vídeo para a gente já não perder tempo. Deixa teu like aqui, se inscreve no canal, se você puder dar essa força para a gente para ajudar o canal Meu Bahia a crescer cada vez mais. Vamos começar pelo jogo em si, a escalação inicial. O Senna surpreende, negativamente, porque não se tinha condições do David Duarte ser titular juntamente com o Juba pelo lado esquerdo. Eu comentei para vocês a diferença entre os dois. O Coês é um zagueiro mais rápido, um zagueiro com melhor posicionamento e com melhor saída de jogo. O David Duarte não é canhoto, é lento, um no contra um e ficaria muito exposto porque o Juba é um lateral muito agressivo por natureza. Na verdade, ele não é nenhum lateral. E o Senna manteve essa escalação. Era um Bahia que, em tese, iria ser propositivo, era um Bahia que, em tese, ia tentar impor em relação ao Vitória. Mas isso não aconteceu praticamente em nenhum momento do jogo, ou em pouquíssimos momentos no primeiro tempo. O Vitória, marcando muito bem a pressão que eu falei para vocês, a pressão inicial na saída de bola para deixar o Bahia desconfortável. E o Bahia rifar essa bola. E aí o Vitória poder jogar ou poder recuperar e estar perto do gol. O primeiro gol do Vitória nasce assim, de uma saída de bola errada, de uma pressão errada. Coisa que eu tinha alertado aqui no vídeo. E o Vitória acaba fazendo o primeiro gol. Tem uma falha do Adriel, mas para mim não é condenável ao ponto de colocar o gol exclusivamente nele. O primeiro erro acontece lá atrás, lá no começo da jogada, não é no Adriel. Então eu não gosto de individualizar culpas. Para mim o time do Bahia, num todo, foi muito mal no jogo de hoje. E foi um Bahia que praticamente teve dificuldades no primeiro tempo. Conseguia chegar, mas ainda assim tinha dificuldades para controlar o jogo. Não conseguiu em nenhum momento dos 90 minutos fazer isso. E foi uma vitória que sempre estava dando sustos. Era sempre uma vitória muito agressiva nas transições, que sempre levava muito perigo. Sobretudo com o Osvaldo. Pegando um lado e fazendo um salseiro num contra um, sempre que ele tinha uma oportunidade. Todo o jogo que o Bahia não queria para o jogo de hoje, aconteceu. Eu falei para vocês que o jogo ia passar por duas coisas. A capacidade do Bahia em sair da primeira pressão, a pressão inicial da vitória na saída de bola. E aí a qualidade do time na saída de jogo para um novo jogo, rompendo essa primeira linha. E a capacidade do Bahia em se proteger nos contra-ataques, no jogo de transição. Nenhuma coisa, nem outra funcionou. O Bahia não tinha uma saída de bola tão qualificada, o Bahia não fez, ou pouquíssimas vezes fez no jogo. Uma saída de bola qualificada, conseguiu, se eu não me engano, no segundo gol essa saída. E aí nasce o gol, mas num jogo por completo não conseguiu. E o segundo quesito, os contra-ataques, foi o Vitória que teve muita liberdade. Muita liberdade nos contra-ataques, com os dois puntas, que são jogadores extremamente feitos para isso. Para o Vitória roubar a bola rápido e sair jogando. Um outro quesito que, para mim, é o detalhe desse clássico. É a capacidade do Vitória em conseguir perder a bola, recuperar, e o Bahia em não conseguir fazer isso. O Bahia em nenhum momento fez uma marcação pressão. Os jogadores do Vitória saíam à vontade pelo meio do campo e os contra-ataques não eram parados. A pressão não chegava, o Bahia não sufocava, não amassava o Vitória. Muito pelo contrário, foi o Vitória que fez isso no segundo tempo. Mas voltando para o primeiro. Isso aconteceu em diversos momentos do jogo, até que nasce o primeiro gol do Vitória. No erro que eu falei para vocês, mas aí o Bahia nasce a qualidade do Bahia. O Bahia consegue, acaba lá no chão em alguns momentos, jogar, levar perigo. E é assim que nasce os dois gols. O Bahia tem qualidade. O time do Bahia é infinitamente melhor que o do Vitória. E isso foi provado dentro do campo. Mesmo não fazendo o primeiro tempo tão brilhante assim. Mesmo o Vitória tendo algumas oportunidades mais claras até de gols. O Bahia conseguiu os dois gols. O primeiro tempo termina com seis a cinco finalizações. O Bahia termina com cinco finalizações e o Vitória com seis. Mostra o quanto o Bahia cedeu finalizações. E o quanto o Bahia pouco conseguiu atacar. Mas às vezes conseguiu, conseguiu ser mais efetivo. No segundo tempo, eu quero muito que o Ceni explique agora na Coditiva o que aconteceu. Qual foi a conversa dentro do vestiário. Porque a conversa pode até ter sido de botar um time para frente. De ser um time mais impositivo. Mas o Bahia dentro do campo não demonstrou isso. O Bahia voltar apático para o segundo tempo. Praticamente era um time a oitenta e outro a oito. Era o Vitória fazendo o jogo da vida. Era o Bahia assistindo o Vitória jogar. Isso não pode acontecer em nenhum momento do clássico. Não importa se na Fonte Nova ou no Barradão. Aconteceu. O Vitória foi criando volume. Foi criando volume. Foi criando oportunidades. Quase foi fazendo os gols. E o que o Ceni faz para praticamente concretizar esse jogo. Ou para praticamente concretizar a derrota do Bahia. Tira o Everton Ribeiro. Coloca o Iago Felipe. E coloca o Ademir no lugar do Caio Alexandre. Mas praticamente tira. Chama o Vitória para cima. E coloca o Bahia num jogo de transição. Era tudo que o Vitória queria. O Vitória já estava fazendo isso. O Vitória continua fazendo. Continua pressionando. E o Bahia não tinha escape. O Bahia não tinha saída. Porque fazia um jogo muito abaixo. Era um jogo a oitenta a oito quilômetros por hora. E aí não tinha como. O Adriel pode ter falhado no segundo, no terceiro gol. Não importa. Mas o volume de jogo que o Vitória criou no segundo tempo. Era de merecimento ganhar. O resultado foi justo. O Vitória mereceu ganhar o clássico. A gente tem que admitir. Eu sou Bahia. Eu tenho que admitir. Tenho que ser frio para vocês para analisar. O que não pode acontecer é esse tipo de coisa. O Bahia foi apático. O Bahia desistiu do jogo. E viu o Vitória virar. Viu o Vitória criar as oportunidades. Pressionar. Amassar desde o primeiro minuto. Viu o Vitória fazer o jogo da vida. Desde o primeiro segundo do segundo tempo. Enquanto o Bahia praticamente sentou no resultado. E esperou a virada acontecer. As expulsões. O Bahia teve dois expulsos no segundo tempo. Eu acho que as expulsões não falam pelo desempenho. Acho que as expulsões não são. Ah, o Bahia perdeu por conta das expulsões. Não. O Resende faz uma falta. A primeira falta do Resende. Tudo bem. É infantil. A segunda falta. Ele tem que fazer a falta. Tudo bem que ele ainda é um bote. Mas a segunda falta é feita. Porque o jogador do Vitória passa andando por dois jogadores do Bahia. E o Resende faz a falta. Tudo bem que o David Duarte estava na jogada. Mas não era para fazer a falta. A jogada, perdão. Tinha que ser parada antes. E ela não foi parada. E aí o Bahia tem um jogador a menos. O time continua. Assim, já estava mal. Já estava no jogo de transição. O que o Bahia faz? Retranca mais ainda. Coloca o Gabriel Xavier. E aí o Vitória continua pressionando, pressionando. O Bahia sem escape. E nasce o terceiro gol. Esse jogo de transição era tudo que o Bahia não podia proporcionar ao Vitória. O Bahia não podia deixar esse jogo acontecer porque ele desfavoreceu o Bahia. O Vitória gosta desse tipo de jogo. O Vitória procura esse tipo de jogo. O Bahia é um time que controla o jogo. O Bahia é um time que precisa da posse da bola. E isso a gente não viu em nenhum segundo do jogo. O Bahia querendo priorizar a posse da bola. Era um Bahia que pegava essa bola, tentava atacar de qualquer maneira, perdia contra-ataque. E o jogo ficava assim, dia e de volta. Esse jogo não interessa. E aconteceu o óbvio. O Bahia ia perder força no segundo tempo porque já estava mal. Não conseguiu contra-atacar em nenhum momento do jogo. E viu o Vitória ganhar a partida. O Bahia que perde a liderança do Campeonato Baiano. Vê a Juazeirense assumir essa ponta. O Bahia tem a oportunidade de recuperá-la lá no jogo em Juazeiro. Mas convenhamos. Naquele tipo de gramado, é um gramado horrível. Não dá para se praticar bom futebol. Eu não sei o que é que vai se fazer. Mas o Bahia precisa ir lá e precisa ganhar. Precisa dar resposta logo depois do clássico. Porque já começa aquele clima ruim. Já começa aquele desconfiança, as cobranças. Isso não é bom para o time. Eu acho que esse clássico serve para a gente tirar a lição que esse time precisa aprender a jogar em situações desfavoráveis. Em situações que não estão sendo desconfortáveis. O Bahia perdeu, jogou para o River. Tudo bem que amassou, criou. Mas foi um time muito apático. Principalmente no começo do primeiro tempo. O segundo tempo do jogo contra o Vitória também. O Bahia fez um jogo preguiçoso. O Bahia poderia tentar se impor. O Bahia foi. Praticamente desistiu do segundo tempo. Foi muito apático. E não conseguiu fazer isso. Em situações desfavoráveis, esse time vem apresentando problemas. Agora é aquisito. O time não é ruim por completo. A gente não pode praticamente jogar tudo por água abaixo. Não é isso que eu estou querendo fazer. Mas que esse time precisa se alertar para jogos assim, precisa. Não pode. Não pode. Esse tipo de atitude não pode ser tolerado novamente. Porque custa jogos e custa o clássico de hoje. Vai ter outros Bavis pela Copa do Nordeste. Possivelmente também pelas finais do Campeonato Baiano. E a gente viu um Vitória que sabe que é. Assim, a gente não precisa nem comentar o quanto é a disparidade entre os dois elencos. Mas o Vitória fez o jogo da vida. E mereceu ganhar. Enquanto o Bahia praticamente assistiu o segundo tempo à derrota. É isso. Não tem o que se falar. Esse foi o clássico Bavim. Todo o discurso que a gente fez aqui pela semana, analisando. Tudo isso estava certo. Mas só faltou combinar com os jogadores de colocar em campo. Perdão. Estou nervoso. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Espero que vocês tenham deixado o like também. Eu sei que é puto. Mas deixa a sua opinião aqui embaixo. Deixa seu comentário aqui em o que você achou do jogo. E é isso. Até o próximo vídeo. Dessa vergonha depois do Bavir. A gente perde o clássico. E agora tem que aguentar. Não tem jeito.